Já temos várias texturas de banana. Já gostei disso. Tudo que foi banana é bom, hein? Cheiro lá, hein? Vem que eu não fiz aqui. Kátia deu uma cena nervosa pra ir pra cama. Oi, 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 minha gente. Muito bom dia. Um vídeo muito diferente aqui nesse canal. Pelos próximos três dias aí você vai acompanhar eu e a minha equipe numa turnê da nossa peça O que pode dar errado na cama. E a gente tá indo pra Curitiba, Joinville e Jaraguá do Sul. Vamos acompanhar essa viagem aí todinha. Dormiu, Kátia? Nada. Chegamos. Já botei o casaquinho. Porque tá 15 graus aqui. Jesus. Vamos lá, que é frio. Chegamos aqui no hotel. Vamos ver como é que é. Entra aí, Clebão. E todo mundo, né? Ó, já começa mostrando a minha cama maravilhosa. O que é que não pode dar errado aí num quarto de hotel? É uma cama ruim, né, gente? Porque como é que nhanha naquelas camas que faz nheco, 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 nheco. Ei, Robson, isso te lembra alguma coisa? E olha o cuidado que eles tiveram. Docinhos. Tinham dois brigadeiros, mas eu já comi um. Confesso. Bilhetinho aqui pra mim. E olha aqui o quadro. Pra gente não sentir saudade da família. Mas o que que eu achei incrível? E fica a dica aqui pra vocês. Como é que é o nome disso aqui? Um pincel. Vamos lá. E já fica a dica pra vocês aí. Principalmente vocês maridos, tá? Eles já deixaram aqui no cantinho ontem. Pincel atômico e um apagador. Então apaga o bilhetinho. E aí, querido marido, todo dia de manhã cedo, vem aqui e deixa uma mensagem aí pra essa mulher, entendeu? Principalmente se a linguagem do amor dela for palavras de afirmação, que é a minha linguagem. E se você não sabe o que que é uma linguagem do amor, já tem aqui no canal. Mas vou fazer um resumo. Palavras de afirmação. A gente adora ver um bilhetinho. Presentes. Faz qualquer coisinha pra gente. Faz um mural de fotografia. Aqui tem as minhas duas maiores linguagens. Por isso que eu tô apaixonada. Terceira linguagem do amor. Toque físico. Dorme abraçadinho. Faz um carinho. Quarto. Ato de serviço. Serve um café da manhã pra essa pessoa que eu garanto que ela vai à loucura. E quinto. Tempo de qualidade. Quando você tiver com seu amor no hotel, nada de ficar aí vidrado no celular o tempo todo. Não. Passe tempo com a pessoa que tá ao seu lado. Então aí é um resumão das cinco linguagens do amor. Super simples de você fazer. Basta na próxima viagem levar um pincel que você vai arrasar. Vambora acompanhar o restante do nosso dia? Vamos lá! Aqui nós temos um parfait que é uma homenagem à banana. Temos várias texturas de banana. Já gostei disso. Tudo que põe banana é bom, hein? É uma sobremesa de dar água na boca. Ela deveria levar teu nome. Eu acho. Você devia batizar. A partir de hoje chama-se Kátia da Manzinha. Vamos lá! Ai, gente. Gente, se você for de Curitiba, você tem que passar aqui, ó. No quintal do porco. Ó! Delícia! Vambora que eu ainda faço umas horinhas aqui pra ver se eu caigo dentro da minha roupa de novo, gente. Gente, a gente já chegou aqui no teatro Tô no camarim agora, ó Assinando uma pilha de livro ali pra vocês, tá certo? O Zezinho já tá bem servido pra caramba O Canês só arrasou aqui, ó E o que não pode faltar no meu camarim, né? Tem sempre uns lanchinhos saudáveis, uma saladinha de fruta Mas não pode faltar uma batatinha Prandos aí E não pode faltar uma chocolatinha E são dessas E aí já deixo os meus acessórios Minha aguinha pra eu hidratar a goela E um segredo, né, minha gente? A minha pedrinha de turmalina negra Que é pra tapar o umbigo aqui, ó E bloquear das energias negativas Não é nem das energias negativas É só pra eu segurar a positiva todinha aí dentro de mim, né, minha gente? Ah, e hoje, olha aqui, olha aqui Recebi flores! Esse aqui é de uma fã de Portugal E essa daqui é da minha equipe maravilhosa Essa daqui eu vou ler pra vocês aqui Eu até chorei na hora que eu li A nossa estrela Algumas pessoas querem que algo aconteça Outras desejam que algo aconteça E outras, como você, Kátia Fazem acontecer algo novo todo dia Vai lá e arrasa Equipe WDC E assim A maquiagem, Kátia É, não pode chorar ainda, né? Apesar de ser uma especialista, o que? Na Xeroline Será que a galera veio? Quando o marido viaja sozinho Ao chegar em casa A mulher pede para ele sentar pelado Em uma bacia ou banheira com água Se o saquinho descer É porque não aprontou Agora Se flutuar Tá vazio E o bicho usou Mito ou verdade? É, obrigada, obrigada São 3h40 da manhã, né? E após terminar o espetáculo E ser aplaudida de pé Por duas mil pessoas Cara Que sensação maravilhosa Que mulher que nunca dormiu Com a maquiagem maravilhosa Da festa da noite anterior Só porque eu não queria perder aquela make Porque ela tava muito da de bonita Então Sou dessas Mas agora, ó Escutar minha musiquinha Dar mais uma rezadinha Cochilar Porque amanhã tem joinvilho Beijo vocês lá Meus amores Hoje Terei a honra De ser conduzida Até o Ele ponto Por essa maravilhosa Aqui da Clemilda Que veio humildemente Me buscar no seu Bentley E vambora acompanhar Porque a Saturnê Não chegou nem na metade ainda Vambora Clemão Gente Maravilhoso Ó Nossos comandantes Aqui Comandante é sério Desculpa Comandante Rodrigo e Marcio Trouxeram a gente Aqui Com a maior segurança Hoje a gente está Na nossa segunda cidade Acabamos de chegar em Joinville Vamos almoçar E depois Partir o teatro Obrigada gente Que voo espetacular Meus amores Cheguei em Joinville Vamos conhecer Esse quarto aqui Que também está Uma gracinha Ó Eu chego Já deixo separada Aqui ó A minha bolsinha Dos looks Que eu vou utilizar Tinha um welcome drink Hoje Tem frutinhas Tem flores Tem uma vista verde Maravilhosa Um quarto Gigantesco Uma cama linda Mas eu queria Dar uma paradinha Por aqui ó Pra gente conversar O seguinte Você acha mulher Que nós Mulheres Podemos tomar aí A atitude Na hora de convidar O boy Por exemplo Pra um teatro Pra um encontro Você deixa Uma meia mensagem Uma mensagem Subliminar Do tipo Você viu que a Kátia Vai estar chegando Aqui na cidade Com a peça dela Que pode dar errado Na cama E solta no ar E quer que nesse No ar O homem Entenda que você Quer ser convidada Pra ir assistir A minha peça A gente já sabe Que isso não funciona Né E eu acho Minha opinião Que vale sim A gente convidar o boy Pra ir pro teatro Pra ir pra um jantar Pra ir pra um cinema Sabe Não precisa só Ficar esperando 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 Ele tomar Uma atitude Mas essa é Apenas a minha opinião E eu quero Que você deixe Aqui nos comentários Qual é a sua opinião A respeito do assunto Enquanto você faz isso Eu vou bem ali No salão Me arrumar Porque daqui a pouquinho Tem espetáculo Vambora E se o homem Foi mordido Foi mordido no meio Pois ele não deixa tocar Mordido com Uma dentada Na boquete Uma boquete Foi mordido Abunhado É cada coisa Que a gente escuta Dessa vida Tem que se permitir Ele tem que deixar E chegando Com a moça Deixa eu falar Um negócio pra você Eu sou a fulana Meu nome é ciclano Vou dar só um beijinho De leve Não Só vou passar a linguinha Não Só o dedinho E é aos poucos Que vai quebrando É isso? Com certeza Dá um beijinho Ele É Machucou Não foi Agora vou passar As olhas Então Tem que ir acostumando Um e-mail Eu falei Gente o povo Bem mais cedo Bem arrumado Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Vou me arrumar Pra esperar vocês lá dentro Tá certo? Vocês vão fuder À vontade Cabelo pronto Make pronta Tô até de roupãozinho Que eu tava com uma roupa De gola alta Então a galera do salão Aqui me emprestou Um hobby E eu tô aqui Acabei de chegar no teatro Essa é a entrada Por onde a plateia entra Só que agora Você vai vir comigo E eu vou te mostrar Os bastidores De um teatro Bora comigo Canesso Bora Canesso que me trouxe pra cá Vamos acompanhar Geralmente Por onde o artista entra Por trás Aliás Se você ainda não assistiu A minha peça O que pode dar errado Na cama Saiba Que tem um quadro Que eu faço O meu quadro O Kátia responde Ao vivo No teatro E sempre Sempre Absolutamente sempre Aparece pergunta De que? De cu Então eu já botei Até o cu na peça Chegamos Minha gente Vamos lá Acompanhem tudo Pronto Agora a gente vai Entrar lá dentro Vocês estão achando Que esse bracinho Aqui é educação Porque eu sou véia E véia Não enxerga no escuro Bora Canesso Vai na frente Que tu que conhece Os bastidores Aí doido Aqui ó Começa a ter A parte técnica Aí aqui tem Equipamento Pra tudo que é lado Daqui a pouco O Kleber Vai mostrar aí Pra vocês Ó o pano de caixa De som De equipamento De trinqueira Esse daqui É a coxia Aí quando tem Que fazer troca de roupa A galera vem aqui Pra de trás Troca de roupa Atrás dessa cortina Aqui e já entra Pra lá de novo Correndo Vem conhecer meu palco Ó Teatrão Vazio Lindão Meu cenário Geralmente é O nome da peça É o que? O que pode dar errado Na cama Então temos Uma cama de cenário A gente faz Uma decoraçãozinha Como se fosse O quarto E vocês podem ver Que no chão Tem uma marcação Aqui ó Tem um X Marquei um X Um X Um X No seu coração Esse X aqui É porque a gente Tem as marcações Então vai ter um momento Na peça Que eu venho aqui E faço uma pose E aí o cara Da iluminação Já tem uma luz Pronta pra isso Daqui Tá? Aquela parte Lá na frente Onde vocês não vão enxergar Vocês estão vendo Uma luzinha aí Lá na frente Vira pra lá doido Dá pra ver não Dá pra ver não Lá é o pessoal da house Onde eles fazem Luz e iluminação Tá? Vamos ver o camarim Tem que ter o cuidado Com o cio Porque é fio Pra tudo que é lado Uau Meu Deus Que camarim gigante Cara Vem, peraí Deixa eu deixar Meu microfone aqui E aí tem um negócio Maravilhoso Que eu fui aprender Recentemente Que se chama Raider técnico Raider até onde eu sei Pra mim Era uma marca De um chinelo Entendeu? Que tinha baianas E raider Então eu apanhava De baianas Era o que tinha Vem cá O que é um raider? Explica isso Deixa ele explicar O pai dele sabe Nós temos dois tipos de raider Nós temos o raider de camarim E o raider técnico O raider de camarim É justamente o que o artista Pede pra nós Como produção Então se ele quer Uma tábua de frio Se ele quer Uma bebida específica O que o artista Vai pedir no raider de camarim A gente vai entregar Que seria o catering Como nome de camarim Catering Catering, né? Catering Eu sou O meu catering é tranquilo O teu catering é tranquilo Ah, eu nem exigi Cinquenta toalhas brancas Felpudas Bordada com meu nome a ouro Não Mas eu entreguei Coisas manhadas a ouro Pra ela Foi verdade Foi verdade Estou mal acostumadíssima Mal acostumadíssima E nós temos o raider O raider técnico de palco Que daí é justamente O que a gente necessita Para o espetáculo Que daí inclui O que ela vai querer De luz, de som De cenário Então toda essa parte A produção nacional Passa pra nós Como local E nós organizamos tudo isso Pra fazer o show dela O canis tá sendo impecável Vamos lá Então eu vou falar pra vocês O que tem que ter no meu catering Que eu aprendi essa palavra Agora, tá? Cheirinhos Que eu sou a louca do cheiro Então tem que ter um nibilizador Aqui Já tem meus exercícios Aqui vocais E hoje Coincidentemente A minha fono Vai vir assistir a minha peça Então ela vai fazer Os meus exercícios De aquecimento vocal Comigo Porque isso é extremamente Importante O que mais? Flor Porque eu gosto sim De um ambiente colorido De um ambiente alegre Pra me trazer leveza E alegria E a minha bancadinha De maquiagem Que já fica aqui prontinha Eu sempre venho do salão Mas eu sempre trago aí Pra poder fazer um retoque final Antes do palco Na hora que eu saio do palco Correndo Eu faço um retoque aqui Pra poder receber também Aí os meus convidados O banheiro tá pra cá E já tá aí O meu figurino Todo preparadinho Hoje a gente vai De look vermelho Aí De macacão vermelho Bota aí Um chinelinho Ali Depois Que é pra gente Poder descer do salto E dar aquela Calmata É isso Vou fazer teste de palco Tá certo? Teste de iluminação Teste de som Teste de Que tem um teste Que eu não sei Se os outros artistas fazem Mas eu faço Uma passagem De salto Marcação Que é pra não correr o risco De na hora da minha apresentação Enfiar o salto Naquele buraquinho E me lascar todinha Por ali Tá? Então cada artista Tem as suas artimanhas A gente vai desenvolvendo Aí algumas habilidades Vamos lá Tô eu aqui na plateia Agora A gente tá fazendo Um teste de luz de plateia Porque pra mim É muito importante Enxergar a plateia E aquela luz lá De palco É uma luz que deixa a gente Ceguinha 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 Então aí eu vim pra plateia Ver como é que a visão Da plateia pro palco E como que é a minha visão De lá pra cá Pra não atrapalhar A galera que tá aqui E o pessoal da técnica Tá lá E a gente tá ajustando Isso daí Vamos lá E achando que era só chegar Sentar e assistir A gente prepara tudo Pra vocês E eu Tá Deixa a luz Minha caralhinha é essa Certo? Tô vendo? Minha gente Faltam 40 minutinhos Pra eu poder subir no palco E hoje aconteceu Uma coisa muito legal Minha fono Que eu só conhecia Pela internet Vem cá Camila A gente não se conhecia Pessoalmente A gente elaborou Uma lista de exercícios E agora a gente vai Aquecer essa voz Pra ela subir pro palco E ter uma performance Incrível Vambora Eu só queria deixar bem claro Que a massagem Faz parte Do meu Aquecimento E a voz começa aquecendo É no ombro, é? Não é que começa aquecendo No ombro Mas é que toda a musculatura De ombro e pescoço Estão diretamente ligadas Na produção da voz E no meu caso O ombro tá sempre tenso Então E se essa região Tá tensa A gente tem Uma influência direta Na qualidade vocal O ideal é fazer Com o massageador Como a Kátia não trouxe A gente pode fazer Com a mão Deixa eu falar um negócio Pra vocês Uma vez eu fui No alfono Lá em Brasília E aí ela veio Com essa história Desse massageador E vocês tem uns massageadores Profissionais Aí de garganta E tudo mais Eu falei Olha esse aí No caso Eu não tenho Eu tenho outro Posso trazer pra você Na próxima sessão Aí ela Pode Aí ele veio Meu vibrador E mostrei pra ela Também falei Esse aqui serve Ela falou serve Também Então tá vendo Gente Vibrador Não serve pra enfiar Só nos orifícios Pra não tensionar Isso é só exercício Pra voz Eu juro Eu juro Elas estão usando Com vibrador E vocês achando Que é só pra channelline Não Funciona pra fono Também Aqui ó Acabou o ar Puxa de novo E faz Até o ar acabar Isso Tá nervosa Tá nervosa Sempre nervosa Sempre nervosa Sempre nervosa Sempre me dá nervoso E aí eu nervoso Eu faço o que? Eu ando Aí eu já tô com o ombro aqui Aí a fono quer que eu fico relaxada Olha eu nervosa Que pensa Como é que eu relaxo Corda vocal nessa hora Corda vocal que eu relaxei Já foi com o pai Essa hora Ela já tensionou todinha Que eu já tô toda Toda E aí eu tenho que ficar andando Entendeu? Não me pede pra ficar calma Não me pede pra ficar parada Eu tenho que andar Eu ando pra lá pra cá Vai dar certo Clemão Vai dar certo Teatro tá cheio Misericórdia Eu tô bem calma agora É pra me acalmar É tranquilo Não tem nenhum lugar vazio Nossa Muito obrigada produção Vai Vamos Vou rezar Me aguenta aí que eu vou rezar Me deixa rezar Você reza Catinho reza Eu sempre rezo Antes do palco Eu tenho que rezar Todas as vezes Quem diria Catia deu uma cena Nervosa Pra ir pra cama Merda galera Merda Muita merda Deixa eu explicar pra vocês Enquanto a gente tá aqui atrás Por que que no teatro A gente deseja merda Pra você E não boa sorte Porque quando o teatro surgiu E estava na sua época áurea As pessoas da alta sociedade Elas iam para o teatro de charrete E as charretes elas eram puxadas por cavalos E os cavalos cagavam muito Então quando era uma noite de estreia Tinham muitas charretes Muitos cavalos Então quanto mais merda Quanto mais bosta Mais a plateia tava cheia Então é por isso que hoje em dia Quando a gente quer desejar Uma boa sorte pra alguém No teatro a gente fala Merda pra você Significa casa lotada Essa eu aprendi com o Jô Soares Muita merda Merda pra nós Klebal Merda, merda, merda Hoje em dia Hoje em dia é Cacha Damacy Três cidades em três dias E foram quase 4 mil pessoas aí Nessa turnê e nesse final de semana Aqui pelo Sul Minhas amores É isso Que bom estar de volta no palco com vocês Viu? Obrigada por todo carinho Beijo, até amanhã Tchau Vai embora vocês dois Que eu quero dormir Aliás, eu quero tomar um banho Entendeu? Vou abrir a porta pra vocês Mas não precisa voltar Pode só ir mesmo Até amanhã Me deixa Me erra Tchau Vai Vaza Tchau amiga Vai com Deus Tchau 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 Estamos aqui no aeroporto já Embortando de volta pra Brasília Que região linda Meu Deus Com gente linda Com gente acolhedora Foi extremamente gratificante Realmente poder estar aqui com vocês E se você quiser saber quais são as próximas cidades aí Por onde eu estarei Vou deixar o link da peça aqui Que pode dar errado na cama .com.br Mas o que eu queria mesmo Mesmo, mesmo De verdade É que vocês vissem um pouquinho De como que são os bastidores Do lado de cá Antes da gente subir no palco Depois que a gente desce do palco Enxergar a maravilha que é Ver vocês Sobre o meu ponto de vista também Viu Então se gostaram desse vlog Quem sabe eu faço mais Fazer um vlog da minha casa É isso Será? Vlog de viagem Sim Vlog de sex shop Vlog de supermercado Tá louca Cátia Para de viajar É nóis Acabamos de descobrir Que o voo tá atrasado Ao vivo aqui agora É isso Vamos caçar um trem Para fazer Beijo Até o próximo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto